Música Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Hoje, mais uma das entrevistas da nossa temporada em São Paulo. E olha só que honra, que alegria, que presente de Deus. Hoje, gravarmos o nosso episódio do Santo Flow Podcast com o nosso querido professor Felipe Aquino. Nunca imaginei fazer um podcast, uma conversa, uma entrevista, um bate-papo com o professor Felipe. E que presente que Deus nos deu nessa noite maravilhosa. Professor, seja bem-vindo ao Santo Flow. Muito obrigado pela generosidade de estar aqui. Amém. É uma alegria fazer com você esse podcast. Já nos conhecemos há bom tempo, já trabalhamos juntos há bom tempo. E é uma alegria, né? E estamos aí. Que seja para a edificação das pessoas, seja para a glória de Deus. Amém. Olha, eu estou aqui na casa do professor Felipe Aquino, no estúdio dele, na casa dele, aqui em Lorena. E para você que está aí, é muito feio. Se você ficar com essa entrevista só para você, o que você vai fazer? Você vai, se você está no celular, você vai fechar o bate-papo do chat ao vivo, você vai em compartilhar, aí vai em copiar link. Aí esse link que você copiou, você vai colar agora, tá? Nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, lista de transmissão, aí você coloca o professor Felipe no Santo Flow. Para que todo mundo venha para cá. Professor Felipe Aquino no Santo Flow. e todo mundo vai vir para cá. Não para que a gente tenha mais visualizações, mas para que todo mundo tenha a graça de se aproximar mais de Deus através dessa conversa. Maravilha. Eu vou só aproximar um pouquinho mais aqui, professor. Aí, está ótimo. Pronto. Professor Felipe Aquino, vamos começar lá do início. De onde que o senhor nasceu? E nasceu de uma família católica? Nasci, graças a Deus. Eu acho que essa foi a primeira grande graça de todas que Deus me deu na minha vida, de muitas que Deus me deu na minha vida. Essa foi a primeira grande graça. Pai católico, mãe católica. Meu pai estudou no colégio salesiano de Lorena, aqui em Lorena. O mesmo colégio que eu estudei. Meus irmãos estudaram, meus filhos estudaram. Era muito bom. Tinha uma formação religiosa muito boa. Minha mãe também foi aluna de Irmã Salesiana, em Guaratinguetá, colégio do Carmo. Então, graças a Deus. Era uma família católica mesmo. Minha mãe rezava o texto com a gente todos os dias. Olha, e é interessante, era às seis horas da tarde. Ela dizia, seis horas é a hora de Nossa Senhora. O ponteiro maior do relógio está apontado para o infinito. Está apontado para o céu. O menor na terra, então, nós com aqui os pés na terra, vamos agora olhar para o céu. E era seis horas, chamava a gente para o quarto dela, com o meu pai, meus nove irmãos. São nove irmãos. Nove irmãos. Não tinha nenhum que dizia, ah, mamãe, hoje eu não vou. Ah, sempre tinha, né? Mas aí... Mas não tinha colher de chá, não. Antigamente, não tinha esse negócio de não quero, não. Não tem, não. Não quer rezar, não vai jantar. Bem simples. Pronto, calou. E não tinha resistência, não, viu? Sim, sim. Graças a Deus, olha, hoje eu vejo como o terço é importante, Augusto. Já perdi dois irmãos. Nós éramos oito homens e só uma menina. E a menina era a caçula. E foi a primeira que morreu. Com 39 anos da Anamíria, teve um mau súbito. E o mais velho que morreu também. Então, agora nós somos sete. Mas, olha, você vê a graça do terço, né? Todos os meus irmãos estão casados. Nenhum deles se separou. Sabe? Eu nunca vi na minha família um dia, assim, de desespero. Ou todos aqueles problemas que todas as famílias têm. Morreu meu pai, morreu minha mãe, já velhinhos. Aí morreu meu irmão mais velho, já com 75 anos. Então, a gente vê que a força que realmente o terço tem na família, sabe? Sim. Eu acho que essa foi a primeira graça que eu recebi. Agora, eu recebi uma outra graça, antes dessa ainda, muito grande. Acho que vale a pena contar aqui. Quando minha mãe ficou grávida de mim, eu sou o quinto filho, ela tinha feito, um pouco antes dela engravidar, uma cirurgia muito grande de hérnia. Olha. E aí engravidou, e o médico, até eu conheci esse médico depois, pela senhora, tem que tirar essa criança. Porque vai arrebentar a sua barriga, os pontos vão abrir, vai morrer a criança e vai morrer a senhora. Olha, naquele tempo, em 1949, não tinha os recursos que tem hoje. Aí, meu pai foi conversar com um padre, amigo dele, no colégio que ele tinha estudado, o padre Renauden, não lembra de dizer? O padre francês, que morava aqui no colégio São Joaquim Lorena. E o padre disse, não, não pode fazer isso, não. Olha, eu vou dar uma novena para vocês, de Dom Filipe Rinaldi, que é o terceiro sucessor de Dom Bosco, na Ordem Salesiana. Faz essa novena dele, vocês podem ter certeza, ele tem processo de beatificação, já é beato. Olha só. Pode ter certeza que vai sair tudo bem. Olha, meu pai e minha mãe fizeram, nasci bem, sem problema. Aí colocaram o nome do santo da novena, Filipe Rinaldi. O santo protetor, terceiro sucessor de Dom Bosco, na Ordem Salesiana. E não houve problema nenhum, nada? Rapaz, nada. Os pontos não abriram. Quando foi sete meses de gravidez, o médico queria já fazer a cesárea, naquele tempo era complicado. Ele disse, não, estou me sentindo bem, não vou fazer nada, não. Diz ela que eu nasci com nove meses, ela contava para mim. Nasceu com nove meses, sem nenhum problema. Mas que impresso, que coragem. Olha a força da oração. E que coragem também dos pais do senhor, de ir ali, decidir, entregar tudo a Deus e rezar para que aquilo ali corresse bem. Sabe, eu tenho um sentimento muito forte, eu acho que até mais do que sentimento, eu acho que é uma verdade meio teológica. Tudo que eu faço hoje na vida, na igreja, eu nunca pensei na minha vida de escrever livros, fazer pregações, estar na Canção Nova. e já andei por esse Brasil inteiro, até fora do Brasil. Eu nunca pensei nisso. Mas eu penso que isso é fruto, mérito da minha mãe não ter me abortado. Porque uma coisa muito interessante, Guto, que a gente nota na vida das pessoas, você pode ver que tem muito padre que ia ser abortado. Muito. E, porque não foi, acabou virando... Outra coisa, mulheres que têm dificuldade para engravidar. Você vê, Nossa Senhora, Sã Ana tinha dificuldade para engravidar. Sansão tinha dificuldade para engravidar. Samuel, Ana tinha dificuldade para engravidar. Parece que há uma ação má, meio diabólica, para tentar eliminar no ventre alguém que vai ser, que vai trabalhar para Deus. É verdade. O senhor tem toda a razão. Entende? Tem toda a razão. Isso me parece... Então, eu coloco isso, você que de repente, está grávida, pensa de abortar seu filho, jamais. Entendeu? Ou mesmo você que tem dificuldade para engravidar, insista na oração, uma novena, você pode ter certeza que quando esse filho vier, pode ser alguém importante para o reino de Deus. É, o senhor tem toda a razão. nasceu uma infância tranquila ou o Filipinho era meio levado? Olha, a nossa infância foi maravilhosa. Porque você imagine oito irmãos e era assim, um a cada ano. E oito homens. E oito homens. E era assim, eu tenho 73, o meu irmão mais velho 72, o meu irmão mais velho tem 73, outro 74, outro tem 75, ou abaixo de mim está com 71. Era um filho por ano. Antigamente era assim, colocou um para fora, vamos gerar outro. Sabe? Então, e nós morávamos em uma casa antiga, mas tinha um quintal muito grande. Então, era uma alegria. Uma das coisas que eu tenho muito saudade da minha infância. E ali era jogo de futebol no quintal, era soltar pipa, era... E meu pai tinha também um sítio. Meu pai tirava leite, plantava um pouco. Foi herança do meu avô, né? Então, a gente ia muito também para esse sítio ali. Ali, eu sempre gostei muito de andar cavalo, né? Fiquei muito pequeno, já aprendi a andar cavalo. Eu sentia um... Eu sentia assim, um grau de liberdade muito grande em cima de um cavalo. Eu também ia andar cavalo. Porque o cavalo, você sobe morro, você desce morro, você passa dentro d'água. E eu gostava muito. Caía muitas vezes, levantava. E isso tudo foi muito bom, sabe? Porque vai dando na vida da gente depois muita destreza, né? Então, essa foi uma outra grande graça que Deus nos deu. Uma família... E meu pai não era rico, a gente não tinha carro. Eu me lembro que a gente ia para o sítio numa charrete, né? Charretinha de cavalo, a gente ia para lá. Mas, éramos muito felizes. Como era? Missa, celebração? Como é que fazia? A missa era sagrada. Mas ia todo domingo? Domingo. Mas no local onde morava tinha? Ah, tá, perto. No próprio colégio que a gente estudava, o colégio São Joaquim, que era uns 300 metros da minha casa. Ah, tá. Aqui. Ah, então no sítio vocês não moravam? Não, não. Vocês iam de vez em quando? A gente morava na cidade. Ah, entendi. E aí nós íamos... Estudava no colégio, então na missa também. E no meu tempo também, sabe? O colégio tinha missa quase que todo dia. E a gente era muito convidado pelos padres, para ir à missa. Eu gostava de ir à missa durante a semana, né? Eu era coroinha, então gostava de ajudar no altar. Então, quase que todo dia eu ia à missa, né? Os irmãos unidos ou um perto do outro, nem sempre. Ah, e graças a Deus, todos unidos. Muito unidos, né? Hoje eu tenho... Somos sete vivos. Hoje tem seis irmãos aqui na cidade de Lorena. Olha que maravilha. Eu devo ter aí uns quarenta sobrinhos. Nossa. Só tem um irmão que está morando em São Paulo. Então, quando junta... Se for juntar os irmãos do senhor, os filhos do senhor, tem que alugar um buffet para poder juntar todo mundo. Tem. Porque dá mais de cem pessoas brincando rapidinho. Não precisa... Sobrinhos... Netos já são treze, que o senhor falou. Doze. Doze netos. e aí com trinta sobrinhos e quando juntar filho e quando juntar... É muita gente. É. Graças a Deus. São um genro, cinco noras, né? Mas que maravilha. Mas isso é que é bom, né, professor? Seis cunhadas, né? Então tem... Isso é que é bom, né? Nossa, é uma família muito grande. Agora, assim, como que foi assim o período da adolescência? Porque o senhor já enveredava querer conhecer as coisas. A formação primeira do senhor foi físico, ou não? A primeira. Não, a primeira, sim. Mas antes eu estudei num grupo, né? Que a gente chama de grupo escolar, né? O primário. Era os primeiros quatro anos. Muito bom. Engraçado. Era do Estado, mas era muito bom. Depois eu fui para o colégio salesiano, mais quatro anos, que era o antigo ginásio. Certo. Depois, aí eu fui para a escola preparatória de cadetes do exército em Campinas. Certo. Porque eu, quando eu terminei o colegial aqui em Norenda, eu gostava muito de estudar. E aqui não tinha um colégio bom que tivesse colegial. Eu tinha um tio, uma tia, que morava em Campinas. olha, aqui tem uma escola preparatória de cadetes, daqui vai para a Academia Militar de Águas Negras. Não sei se você gosta, mas aqui, pelo menos, você vai fazer um bom colegial. E realmente foi. Aí prestei concurso, passei no concurso, fui para lá, tinha 15 anos, fiquei lá até os 18 anos, na escola preparatória de cadetes de Campinas. Já era uma vida militar. Sim. Tudo fardo o dia inteiro e muitas vezes... Disciplina. Tudo, tudo. Quando acabou, eu vim para a Academia Militar de Águas Negras aqui em Resende, para sair oficial do exército. E fiquei três anos na Academia Militar. Mas eu no terceiro, são quatro anos para sair tenente, sair aspirante a tenente. No terceiro ano, eu tive uma crise vocacional, muito grande. Será que é isso? Ali já tinha o quê? 18, 19? Aí eu fiz um teste vocacional durante seis meses com um padre psicólogo, amigo meu aqui de Lorena, e decidi sair da Academia no terceiro ano. Rapaz, foi uma luta. O general, o comandante da Academia, o general Meira Matos, foi um dos líderes da Revolução de 64, porque eu estava na Academia ali em 67, o general sentou na mesa e chamou um major que era o chefe lá da sessão técnica de ensino. Ele tinha uma pilha de papel que era a minha vida, porque lá você é monitorado 24 horas. Por causa das promoções sucessivas, depois, e o general me disse, cadete, por que você quer ir embora? Você é um excelente cadete. De uma turma de três anos e pouco, eu era o terceiro em classificação. Olha só. Você é um excelente cadete, você pode ser um excelente oficial do Exército, amanhã é um excelente general. Mas eu tinha 20 anos de idade, eu digo, mas general, mas eu não quero ser, não quero seguir. O que você quer, então? Eu digo, eu quero ser professor. Isso eu sabia. Ele falou, mas cadete, você pode ser professor aqui no Exército, você pode fazer o Instituto Militar de Engenharia, olha os seus professores ou todos aí que estão lá para vocês aqui na academia. São todos oficiais engenheiros que fizeram o UIM e tal. Você pode vir aqui, mas eu falei, mas general, eu não quero ser professor mais tarde, eu quero ser professor, engraçado, a gente como é jovem, mas aí, ô Guto, é a mão de Deus. É a mão, eu não entendo como eu tive o coragem de deixar a academia. Quase matei meu pai de tristeza. porque naquele tempo do meu pai, tudo que um pai queria para um filho ou era ser padre ou era ser oficial do Exército. Ou da Marinha ou da Aeronáutica. Então, quando eu falei para o meu pai que eu ia deixar a academia, o olho do velho brilhou. Mas, eu falei, pai, eu sei que estou querendo fazer, eu quero ser professor e eu vou continuar estudando. Ele gostava, ele valorizava muito o estudo. Aí, saí da academia e olha que coisa interessante, por isso que eu digo que é a mão de Deus. O general disse assim para mim, Cadete, eu vou te dar, eu vou deferir o seu pedido, mas eu vou escrever aqui que eu te dou três anos de prazo para você voltar para a academia se você quiser. Se você não estiver casado, porque lá não pode ser casado. Tá bom. Guto, saí dali, porque o estudo na academia é muito bom, até o terceiro ano lá, quase que equivale a uma engenharia. Certo. Lá tem a arma de engenharia, que, aliás, eu tinha escolhido a arma de engenharia na academia. Esse exército que faz hoje estrado, é o pessoal da engenharia. Eu tinha escolhido de engenharia. Então, eu saí de lá e comecei a procurar uma faculdade. Bom, agora eu vou fazer, não tinha mais vestibular para fazer, que já era meio de fevereiro, quando eu saí. Rapaz, eu sei que eu encontrei uma faculdade de matemática aqui em Itajubá, é uns 80 quilômetros, sul de Minas, que me aceitou, aceitou que eu não precisava nem fazer vestibular, porque eu já tinha feito um vestibular para a mão, para a coisa lá. E, resultado, em dois anos eu me formei em matemática. O curso é de quatro anos. Foi rápido. Rapaz, terminei o curso, fui contratado pela escola, pela Universidade Federal de Itajubá. Um dos meus professores na matemática, gostava muito de mim, era da Federal, da Universidade. Me convidou para prestar concurso. Nós temos uma vaga para matemática aplicada à física, e eu gostava muito da física. Você quer prestar o concurso? Eu presto, claro, eu tinha 22 anos de idade. Fui lá, prestei o concurso, passei, fui contratado. Olha, segundo ano que o general me deu, eu já... Já estava como professor. Com 22 anos, eu me casei. Está aqui até a foto do nosso casamento. Depois, com o Padre Jonas celebrando, inclusive. Que coisa linda. Isso aqui tem 50 anos atrás. Resultado. Aí, casei, me formei no dia 5 de fevereiro, casei no dia 6 de fevereiro. E fomos morar lá em Itajubá, na Escola Federal. Hoje chama-se Unifei. Já tinha um relacionamento de namoro? De quanto tempo? Já tinha uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Aí foi só complementar mesmo e casar. Então, aí, bom, aí, na faculdade de engenharia, em Itajubá, aí eu fiz mestrado. Depois, eles me mandaram para o ITA para fazer doutorado em ciências aeroespaciais, no ITA. Eu acabei completando doutorado aqui na Unesp, em Guaratinguetá, onde eu fiz também o pós-doutorado, depois em física. Então, a minha carreira, ela começou na matemática, mas, na verdade, ela desabrochou na física. Na física. A matemática aplicada, né? Agora, o Padre Jonas, celebrando, assistindo o casamento do senhor, nessa vida de ali, estar ali estudando, professor da universidade, o senhor já também ensinava as coisas de Deus? Não. Opa! Graças a Deus. Olha, com 20 anos de idade, eu conheci o Padre Jonas. Certo. É outra grande graça que Deus me deu. Era salesiano. O Padre Jonas, salesiano, ele morava em São Paulo, no liceu Sagrado Coração de Jesus, que era no centro de São Paulo. Ele era ali. Só que ele ficou tuberculoso. Aí ele foi se tratar em Campo de Jordão, onde o salesiano tem uma casa muito boa. E ali o Padre Jonas melhorou e começou a fazer retiro de jovens ali. Até me lembro, o nome chamava-se Construindo. Era uma seta apontando para cima. Eu tinha 20 anos de idade. Isso foi em 1970. E eu fui fazer esse retiro lá. Eu já era um jovem religioso. Já lia a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia com 13 anos de idade. Fiquei encantado com o encontro. Foi logo depois do Conselho Vaticano II. A igreja abriu. Mas era um encontro carismático? Não. Não, ainda não. Era uma espiritualidade ali salesiana. Ah, certo. Quatro anos depois, mais ou menos. Ok. Bom, o que aconteceu? O Padre Jonas veio aqui para a minha cidade, pelo Colégio São Joaquim. Quiseram tirar ele de São Paulo. Eu não sei porque é do movimento. Veio para cá. E aqui ele começou a fazer encontros de jovens que faziam lá em casa. E aí eu participava com ele. Então, eu já fazia palestra. Me lembro que ele dava palestra de namoro. Aí eu já estava namorando também. Nossa, foi uma coisa muito boa. Aí depois veio a renovação carismática. Isso em 70. Quando foi em 73, 74... Já estava casado. Nós conhecemos, estava casado, conhecemos a renovação carismática em Campinas, com o padre Haroldo Rampa, o padre Eduardo, lá em Campinas. E aí o padre, o padre João, começou a fazer os... Ele chamava de... Como é que era? Seminário de Vida no Espírito. E também chamava de Experiência de Oração. Aí, por aqui, nessa região toda do Vale do Paraíba, sul de Minas, aí a coisa se espalhou. E eu continuei com ele. Aí ele comprou a Rádio Canção Nova. Que era uma radiozinha, uma retransmissora da Rádio Bandeirante de São Paulo. AM ainda, né? Não pegava mais do que 15 quilômetros de radiação. Ou o padre começou a rádio, eu comecei a fazer programa na rádio com ele, em Cachoeira. Ele comprou depois a Chacra, onde hoje é o centro da Canção Nova. E depois veio televisão, veio, né? Todas as coisas. Agora, muita gente pergunta, e às vezes nem pergunta, e acaba já dizendo assim, não, professor Filipe da Canção Nova. Mas o senhor nunca foi consagrado da Canção Nova? Uma coisa interessante, é outra coisa que eu acho que foi a mão de Deus. Não, que não seja bom. Sim, claro. Não é bom. É que é o seguinte, quando o padre começou a Canção Nova, na rua da casa que eu morava aqui em Lourenço, na rua da casa dos meus pais, na rua Dom Bosco, que aliás era a rua do colégio, o padre Jonas conseguiu uma casa nessa rua, que aliás parece que era da Diocese, o bispo apoiava muito ele, Dom Antônio, que morreu agora com 100 anos, e ele começou a comunidade só com pessoas solteiras, e eu já era casado. Já era casado. E já tinha até dois filhos, tinha o Matheus e a Priscila. Talvez estivesse solteiro e tinha acompanhado. Talvez eu estivesse entrado. Estava ali envolvido e tudo. Mas ele começou só com... E ele nem tinha condição de abrigar a gente ali, casado, com filho. Eu me lembro que tinha duas irmãzinhas, freiras, e mais, a Luzia Santiago, Nelsinho Corrêa, alguns que ainda estão aí. Começou com... Eram 10. Mas, como aí nessa época eu vinha sempre para cá, na casa do meu pai e tal, então, eu estava sempre ali. Então, engraçado, nunca eu fiquei afastado do Padre Jhonny da Canção Nova. E nunca ele exigiu que você fosse da Canção Nova. Olha, aí o que aconteceu? Eu falei para você que eu fui para Itajubá, a Escola Federal de Engenharia Itajubá. Quando foi em... E eu vinha todo final de semana para cá, porque é pertinho, é uma hora de viagem. Quando foi em 78, me convidaram para ser diretor do campus que hoje é da USP aqui em Lourenço, campus de engenharia. Olha que coisa. E eu vim. Para quê? Para ficar perto do Padre Jhonny da Canção Nova. Aí comecei a fazer Escola da FETO, trocando ideias, perguntas e responderemos, uma série de atividades com a Canção Nova. Você viu que coisa interessante? Dei usagem. Fiquei aí na Faculdade de Engenharia, fui diretor ali uns 20 anos e em 2005 eu parei, aposentei pelo INSS e comecei a trabalhar mais com a editora. Entende? Porque aí o meu rendimento caiu muito quando eu aposentei. Sim, sim. Porque eu era diretor no INSS, o meu rendimento caiu para 20% do que eu ganhava. Aí teve que correr atrás. Não, eu já tinha perspectiva, já tinha perspectiva da editora e falei, ah, quer saber? aí o Padre João me convidou para venha aqui ajudar mais a Canção Nova. E eu tinha disse, padre, depois que eu criar meu quinto filho, porque todos eles fizeram faculdade, não é brincadeira, dois estudaram em faculdade particular, três estudaram em faculdade particular, Priscila que é médica, o André e o Davi que são dentistas. O Matheus e o Lucas fizeram a federal, aí eu não precisei pagar. Mas você tem outras despesas, não é? Tem, sim. Bom, então eu falei, padre, quando o André, que é dentista, quando ele terminar, que eu montar o consultório dele, aí eu venho trabalhar aqui mais tempo com a Canção Nova. E, rapaz, é a mão de Deus. Em 2005, a Zila, a minha esposa, aceitou, falou, Zila, eu vou deixar um emprego que eu tinha de estabilidade. Diretor, maior salário da casa. tinha gratificação de função excelente. Mas, para a gente ajudar a ir à Canção Nova. Então, hoje, essa é a minha vida, entendeu? De andar para o... Agora, com a pandemia, não, mas antes da pandemia, era todo final de semana em algum lugar do Brasil, aí, pregando retiro final de semana. e também para fora do Brasil, graças a Deus. Eu participei muito, no começo da renovação carismática, cheguei a ser membro do conselho de eleitor. Era o padre Jonas, era o padre Eduardo, era no começo. E foi uma experiência muito boa também, porque eu pude conhecer a renovação carismática praticamente, tanto aqui na América quanto na Europa. Tive umas duas, três vezes, enquanto a renovação em Roma, em Rímen, em Roma, outros lugares. Isso foi muito bom, porque ajudou a entender melhor a renovação, ajudar, entendeu? Quando o senhor casou, sempre a esposa caminhou junto nos projetos da igreja, naquilo que o senhor almejava na vida como pregador, sempre ao lado? Ou ela sempre, aquele apoio também em casa, com os meninos? Olha, a minha esposa, ela faleceu há dez anos. Sim. Esse ano faz dez anos. Ela não era uma pessoa assim, vamos dizer, religiosa como eu. Certo. Era religiosa. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar, claro que eu queria namorar uma moça católica. Ela era, como é que chama, o pessoal chama, legionário de Maria. A legionário de Maria. Falei, opa, um a zero, né? Um a zero. Ela me dizia que rezava o texto nas casas. Já foi ganhando ponto. Pronto. Então, sabe, realmente isso foi bom. Então, mas eu, quando eu caminhei mais com canção nova, tal, e estudar muito a teologia, fui fazer teologia, porque, ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado no ITA, de dia, eu tinha 28 anos, eu fazia teologia à noite. e, então, ela, nesse aspecto, ela não me acompanhou. Por quê? Com quatro, cinco filhos, como é que... Mas era aquela mulher prática, resolvida, que me ajudou demais. Essa editora que eu toco, a editora Cláudio, só existe por causa dela. E é uma história interessante. Eu sempre gostei muito de escrever. Os três primeiros livros que eu escrevi, eu doei. Os direitos autorais. Não tinha editora, não tinha nada. nem tinha editora Canção Nova também. Então, eu escrevi um primeiro livro, Sereis Uma Só Carne. Dei para uma editora de Campinas, da Rabone, que era da renovação, o amigo Regis. E ele ficou satisfeito, vendeu muito. Depois, eu escrevi um outro, Entrai Pela Porta Estreita, doei para ele. Depois, Em Busca da Perfeição, doei para ele. Aí, teve um dia que eu conversei com o Eto, da Canção Nova, e o Eto disse assim, você pensa em escrever mais livros? penso, Eto. Porque, sabe, outra coisa que Deus pôs na minha cabeça. Quando eu comecei a fazer teologia, quando eu comecei a estudar a história da igreja, a marilogia, a cristologia, a pneumatologia, essas disciplinas toda da teologia, eu comecei a ver a riqueza, o tesouro que tem no coração da igreja, mas que não chega no povo. Eu até escrevi um livro, Alimento Sólido, depois escrevi um outro que eu chamei de No Coração da Igreja. Então, eu pensei, puxa vida, eu sou professor, eu tenho didática, eu aprendi tudo isso, eu quero pegar esse tesouro que está escondido no coração e trazer para o povo. Por isso, nasceu a editora. E um dia, eu conversando com o Eto, então, o Eto me falou, você pretende escrever? Eu digo, o Eto, eu pretendo. e ele falou, então, faz o seguinte, comece uma editora. Eu digo, você está doido, homem? Eu comecei uma editora, eu era diretor da faculdade, do campus, aí eu pensava em maquinário para impressão. Ele diz, não, não é assim, não. Você grava aí, antigamente, aquele CD grandão, assim, você grava aí num CD aí e traz aqui para mim, eu vou levar lá em São Paulo para uma gráfica lá da Loyola, não sei o que, não sei o que, Paulo, eles imprimem o livro, traz aqui, nós vamos vender aqui. Rapaz, assim mesmo, eu fiquei com o pé atrás, sabe? Eu falei, porque eu vou ter que pagar tudo isso, né? Impressão de livro não é barato, não. Não é. Aí, a minha esposa topou. Falei, Felipe, você gosta, você quer, vamos fazer. E ainda lembro que é o seguinte, tem um quarto lá em casa vazio, porque a minha filha tinha saído para fazer medicina fora. Que corajosa. A Priscila. tem um quarto vazio lá, a gente põe os livros lá, não precisa nem ter loja, cara, não é? Rapaz, você sabe que aí nasceu a editora? Rapaz. Aí, publiquei um livro, me lembro direitinho, na escola dos santos doutores, eu gostava muito de ler os santos doutores, selecionei dois mil, duas mil frases de santos doutores da igreja e publiquei. Foi o primeiro livro da editora. E aí, olha, vieram outros e outros e outros, e hoje já tem isso o quê? 26 anos. Quantos livros o senhor acha que escreveu? Quantos livros o senhor acha que escreveu? Eu não sei direito, sabe, mas é mais de cem. Impressionante, não é? É mais impressionante. Qual a influência? A gente está aqui, eu estou vendo aqui uma coleção do Dom Estevam, Dom Estevam Bittencourt. Aqui não tesouro. E qual que foi a influência daquela coleção para aquilo que o senhor pensou, escreveu, produziu? Rapaz, esse homem, Dom Estevam Bittencourt, para quem não sabe, era um monge beneditivo, um homem santo, sábio, douto e santo. Santa Teresa de Alves dizia assim, quando você for escolher um diretor espiritual, ele tem que ser sábio, douto e santo. Era Dom Estevam Bittencourt. Ele morreu com 83 anos, acho que morreu em 2007 ou 2017. Ele escreveu, 50 anos, essa revista que você está vendo ali, são 600 números. O nome da revista, Pergunte e Responderemos. Todo mês um número. Mas de uma erudição... 50 anos? 50 anos. Filha, pega só uma e traz para cá, por favor, para a gente mostrar esse tesouro. É uma coisa... Pode pegar o da direita? Pega a mais antiga. Ah, a mais novas? Tá. Tá, pega aí, filho. Eu queria a mais antiga. Pega a mais antiga. É para cá, para a esquerda. A mais antiga era do outro lado. Está cá, as antigas. É, pega aí. Sim, ele escreveu 50 anos. O rapaz... Mas era mensal, professor? Essa revista era mensal? Mensal. Mensal. O senhor tem a coleção completa? Olha, no canto esquerdo lá, tem um índice, um livro que é um índice, no canto esquerdo de todo aí. Então, o livro aí? Dá esse livro, por favor. É catalogadozinho. Tudo catalogado aqui? Ô, Guto, aqui tem só a relação dos artigos que ele escreveu. Olha só. É um índice. É um livro índice... De 1957 a 2004. É. Mas, na verdade, a revista depois foi até 2007. Certo. Mas, e aí você, em ordem alfabética, tem os artigos que ele escreveu, o nome da revista, a página e tal. Então, isso aqui é um acervo. Foi a melhor coisa que eu consegui na minha vida. E ele foi meu diretor espiritual durante, assim, uns 30 anos. A gente... Bonitinha a revista. Bem simples, mas bonitinha. Não, mas... Agora, se você vê a erudição dessa revista, a profundidade que essa revista tem, não tem assunto que eu não ache nessa revista. Por isso que eu virei... Sim. Por isso que eu criei na Canção Nova o programa Pergunta e Responderemos. Porque quando ele morreu, quando ele morreu, ele deixou esse material todo aí. E eu falei... E muita gente, dizia, professor, como é que faz agora com o D. Estevam morrer? Hoje não tem quem tem que tirar as dúvidas. Eu falei, olha, aí veio a ideia. Vou propor para a Canção Nova fazer um programa desse na televisão. Pedir autorização para os Beneditinhos do Rio de Janeiro, para usar o nome. Eles deram autorização. E aí começamos o programa. Olha, esse programa está até hoje no ar. já tem, deve ter uns... Desde que ele morreu. Acho que desde 2007 até hoje, mais ou menos. Beleza, né? Quer dizer... Quase 15 anos. Eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele. Mas eu pude continuar um pouquinho. Sim, claro. E tudo isso se viu como base, como inspiração, como direcionamento de tudo aquilo que o senhor ensina hoje. E eu tenho um presente muito grande que esse homem me deu. Um dia, eu escrevi para ele, porque primeiro eu escrevia carta, antes de... Não tinha computador. Não tinha e-mail, não tinha celular. Escrevia carta para ele. E ele respondia. Eu tenho um monte de carta dele respondida. Até aguarda, porque ele... Eu tenho esperando deixar um dia a CBA. Vai ser relíquia essas cartas, né? Olha, aí um dia eu falei para ele, não, Estevam, eu... Quando eu comecei a escrever os livros, eu mandava meus livros para ele, para ele ver se não tinha erro nem nada. Ele chegou... Porque aqui na revista ele faz uma análise de livros. Ele já usou muitos livros. Ele já usou uns dez livros meus e publicou na revista. Podem ler, não tem erro. E aí eu disse, o D. Estevam, eu uso muito os seus escritos nos meus livros. Faço muito assim. Ele disse, aí mandou por escrito para mim, professor, o senhor está autorizado a usar todo o meu material como o senhor, quiser. O que for publicação igualzinha, eu peço que o senhor pague os direitos autorais para a editora Lumine, Lumine Cris, que é a editora dele que publicava. Citação, o senhor pode fazer à vontade. Agora, se o senhor quiser publicar artigos meus inteiros, fazer um livro, tanto é que eu publiquei um livro, Falsas Doutrinas, eu peguei 100 artigos deles, compilou, e fiz um livro. Organizei, não é meu, é dele. Organizou. Entendeu? Não tem, assim, religião, seita, tal, que ele não analisa ali, tudo. Um livro. Que homem maravilhoso. extraordinário. Olha, foi um homem, assim, mais santo, mais culto que eu conheci na minha vida. Então, isso aí, é tal história, não é, o Guto, o Galileu dizia, enxergo longe porque me apoia no ombro de dois gigantes, era o Nicolau Copérnico e o Tichel Brahe, que eram dois astrônomos famosos. Eu também, se eu enxerguei um pouco longe, é porque me apoiai no ombro de gigantes. É verdade, é verdade. E o Monsenhor Jonas, uma amizade de longa data e eu ainda volto àquele assunto porque, hoje em dia, a pessoa se aproxima de uma comunidade, se aproxima de alguém e tudo e é aquela coisa toda e as falam, mas você precisa ser membro da comunidade para estar falando aqui, para aparecer em nome da comunidade, para... E isso nunca foi necessário. O senhor transitou pela renovação, transitou pela Canção Nova, viajou o Brasil e nunca foi necessário ou obrigatório o senhor ser um membro da Canção Nova, mas a figura do senhor para o Brasil é Canção Nova. E isso é um exemplo para as comunidades de hoje, para os movimentos de hoje, de ter também essa liberdade das pessoas se aproximarem e nem sempre precisar estar ali emergido, não é, professor? Olha, e o bom, o bom dessa... Na Canção Nova a gente chama de segundo elo, não é? O bom é que o segundo elo para a Canção Nova é uma colaboração muito grande, aliás, todas as congregações têm segundo elo, não é? Isso. Você vê, Dom Boço criou a congregação dos padres, das irmãs e os colaboradores... Cooperadores, sabe, na exemplo. Cooperadores, isso. Todas as congregações fizeram a Ordem Terceira, Ordem Terceira do Carmo, Ordem Terceira do Franciscano, Ordem Terceira dos Beneditinos. Então, isso é muito bom porque ajuda a obra e não é com um tempo integral, um full time, mas ajuda, nas noites, nos finais de semana, é muito importante e integra também. O senhor tem visto o Padre Jonas agora nesses tempos? Como é que ele está? Olha, deixa eu começar um pouquinho antes com o Padre Jonas. Como é? Como você viu aqui, o Padre Jonas celebrou meu casamento. Que coisa maravilhosa. Isso é 50 anos atrás. Eu tinha 22 anos. É uma proximidade. Porque gera uma amizade muito profunda. Foi confessor meu, foi confessor da minha esposa. E lá em Itajubá, quando ele ia para lá, dormia na minha casa. E quando começou a Canção Nova, as obras todas em Cachoeira, depois lá em Queluz, sempre estive junto. Hoje, por exemplo, eu dou formação para os discípulos e pré-discípulos. São dois anos de formação dos meninos que vão se consagrar. Um ano em Lavrinhas e um ano em Queluz. Você vê a confiança que o Padre Jonas tem em mim. Quando o Papa João Paulo II aprovou o Catecismo da Igreja em 1992, ele telefonou para mim em 1992. Felipe, eu queria que você desse o Catecismo pela Rádio Canção Nova todo dia. Não tinha televisão ainda. Eu falei, padre, eu não tenho condição de ir à Canção Nova todo dia, porque era diretor do campus aqui de engenharia. Ele disse, não tem problema, eu vou deixar um gravador na sua casa. o Eto vai botar um gravador na sua casa. É aquele MP3, não é? MP3, sim. Tem aquelas fitinhas assim, não é? Você vai gravar e todo dia, quanto tempo? Parece que era 40 minutos. E você vai dar o Catecismo inteiro para esse povo. Nossa! Topa! Guto, eu fiz 365 programas. Até sábado e domingo passavam. Passou um ano na rádio. Quando acabou, eu dei o Catecismo de capa a capa. Quando acabou, ele disse para a rádio, repita. Repetiram, porque estava gravado, repetiu tudo de novo. Aí veio a televisão. Quando veio a televisão, ele me chamou, você vai fazer agora na televisão. Lá fui eu, gravado com as fitonas assim, VHS, lembra? VHS, sim, sim. E lá fui eu, gravei. 365 programas. Aí, mais um pouco, agora, você vai dar o Catecismo da igreja para os meus filhos lá em... Antes era só em Queluz. Isso em 1995, até hoje. Sim. Guto, até hoje, eu vou uma vez por semana Queluz, Lavrinha, dar a formação para os discípulos, para os discípulos. Da Canção Nova. Até hoje. Quantos anos já tem? Já tem quase 30 anos. O senhor ainda vai? Vou. Uma vez por semana, eu vou a Queluz. Agora, nós estamos de férias até... Os meninos vão voltar agora no final de fevereiro. Aí, pego de fevereiro até dezembro. Impressionante. Uma vez por semana. Vou a Queluz, Lavrinhas, e... Mas é uma maravilha. Você pode dar para eles toda a doutrina católica, toda. Porque o catecismo é toda a doutrina católica. Sim. Claro que ele está sintetizado ali, não é? Sim. O Papa João Paulo disse, esse é o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a igreja acredita, está aqui. Por isso que eu sou um arauto do catecismo. Entende? Eu sou, para mim, hoje, a melhor coisa que o Papa João Paulo II deixou para a igreja foi o catecismo. Sim. Porque, Guto, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, de grande relativismo religioso, dentro da igreja, eu escuto coisas dentro da igreja que eu fico arrepiado da boca de padre. Até de bispos, não é? Até de bispos. Até de bispos. Então, eu acho que o catecismo se tornou para nós uma tábua de segurança, uma tábua de salvação. Por quê? Eu vou responder a pergunta. Eu faço uma live segunda, terça e quarta-feira de uma hora respondendo perguntas. Três dias por semana. Eu respondo uma média de 150 perguntas por semana. E se eu não tiver um texto que me garante? Então, eu digo à pessoa, essa pergunta sua, o catecismo aqui, parágrafo e tal, está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo. E lá tem tudo, né? É a igreja que está dizendo. É o Papa João Paulo II que está dizendo. Com todos os bispos do mundo que aprovaram o catecismo com ele. Então, nem o Papa pode me desmentir. Isso. Nem o Papa pode me desmentir. Isso. Então, isso dá a gente, nós leis, segurança, certeza de que eu não estou me enganando e nem enganando você. É verdade. Entendeu? Nunca aconteceu nesses anos todos. Às vezes a pergunta, às vezes não, muitas vezes a pergunta vem de sopetão. Chega na hora e nem sempre dá para preparar. na televisão é tempo. Já aconteceu de um dia o senhor disse, rapaz, deslizei nessa resposta e alguém chegar depois se corrigir ou alguma coisa. Nesse tempo todo já aconteceu ou alguém tem alguma reação ou alguma coisa. Já aconteceu já alguma coisa? Olha, já aconteceu o seguinte, já aconteceu de uma pergunta que eu não sei responder. Esse professor, o que é é onoponopolo. É isso mesmo, entendeu? Onoponopolo. Onoponopolo. Isso é, o que é que a gente disse sobre isso? O que é isso? Está falando grego ou hebraico? Aí, não sei, não vou te responder agora. Você espera. Aí, fui pesquisar, eu vi que era uma espécie de uma seita lá no Haiti que usava essa técnica para pedir perdão e tal, não sei o quê. Aí, eu volto no outro programa e dou a resposta. Então, isso pode acontecer. Já aconteceu de gente não aceitar a minha resposta. Mas eu digo, tudo bem, você tem direito de não aceitar a sua resposta, só que eu tenho o direito de ensinar o que é gay e a mãe. Entendeu? Pronto. Isso também já aconteceu. Agora, nunca tive assim, polêmica. Por quê? Mas por quê? Porque eu digo, por exemplo, a questão mais polêmica que às vezes aparece, o que eu faço? eu não... Não inventa palavras. Isso, vai ali. O catecino da igreja, sobre isso que você perguntou, está dizendo isso aqui, no parágrafo tal. Pronto. Pronto, acabou. Entendeu? Aí tem a segurança. Vem pergunta capriciosa. Hoje, tem muita briga de leigo com o padre. Professor, o padre da minha paróquia está fazendo coisa errada. Com o padre Gabriel é da mesma forma as perguntas. Eu digo, o seguinte, o que Jesus ensina lá? Correção fraterna. Vá nele primeiro, explique para ele. Se ele não ouvir, leva mais dois. Se ele não ouvir, aí você vai ao bispo, vai à igreja. Isso, pronto. Vai fazer o quê? Agora, não vai ao professor Felipe aqui jogar fogo. não vai brigar com o padre. É o que o pessoal espera. Ele está errado, ele está errado. E isso é muito bom, sabe por quê? Ô, Guto, eu nunca tive uma porta fechada para mim. Você sabe que às vezes tem bispo que fecha a porta para alguns pregadores, não é? Com certeza. E às vezes sem motivo até. O pregador não pode pregar aqui. Isso, isso. Olha, eu nunca tive uma porta fechada. Não é porque eu não quis, vamos dizer assim, ser mais corajoso, pregar com mais... Não, é porque eu quis pregar o que está aqui. Isso. Porque eu falo, gente, o pessoal pensa, porque eu sei muito. Não sei. Eu sei matemática e física. Eu estudei 40 anos matemática. O pessoal pensa que eu sei muito, mas não sabe. Agora, porque eu sei o catecismo, porque eu sei o código de direito canônimo, porque eu sei a história da igreja. Eu fui dar aula de história da igreja no seminário aqui da Canção Nova, que está a história da igreja. Mas eu não tenho a erudição de um teólogo desse que fez mestrado. Um do Estevam. Não, fez mestrado, doutorado. Não fiz nada disso. Eu fiz uma teologiazinha, a minha teologia é de fundo de quintal. É esse livro que vocês estão vendo aí que eu estudo. Bom, professor, agora, a gente sabe que muita gente se afasta da igreja por uma decepção ou por uma coisa que viu, escutou, presenciou. O senhor já deve ter visto e vivido inúmeras situações, visto situações difíceis, que até internamente decepciona e tal. Mas o senhor sempre foi muito firme. Nunca teve, como é que pode um padre isso, um bispo isso, como é que pode acontecer isso e tal. Como que o senhor conserva a perseverança quando vem essas abordoadas que às vezes a gente presencia e vivencia? Olha, graças a Deus, eu nunca sofri assim muitas, nunca apanhei muito não, sabe? Mas viu muita coisa. Eu sei que tem gente que não gosta de mim, eu sei que tem padre que não gosta de mim, tem padre que eu acho que eu sou muito quadrado, antiquado, não evolui. Agora, eu fico tranquilo, porque se a pessoa bater em mim por causa de um ponto de vista meu, não é coisa, bater em mim por causa de um ponto de vista da igreja, aí é diferente. Então, eu não me importo, sabe? Graças a Deus, eu tive um problema muito sério uma vez, com Dom Pedro Casaldáliga. Porque aconteceu o seguinte, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, criticando muito o Papa Bento XVI, porque o Papa tinha punido, aceitado a punição que a congregação da fé tinha dado para um teólogo chamado João Sobrino, espanhol, adepta da teologia da libertação, e por causa disso, o Dom Pedro Casaldáliga escreveu uma matéria na Folha de São Paulo, criticando, chamando o Bento XVI de Pilatos, que lavou as mãos, deixou a congregação da fé, puniu o João Sobrino e tal, porque era da linha deles, teologia da libertação. Ah, rapaz, eu fiquei, aquilo ali doeu na minha alma, que eu sempre gostei muito do Bento XVI, muito. E eu escrevi um e-mail, Budão Casaldáliga, criticando ele. E eu fui até pesado mesmo. Eu disse, não, Casaldáliga, o senhor é um bispo espanhol, a sua Espanha está pegando fogo. O senhor disse isso. Não seria melhor o senhor evangelizar a sua Espanha do que ficar fazendo uma coisa dessa aqui no Brasil. Mas escrevi para ele, eu não sei como a coisa vazou. Eu sei que não foi ele que vazou, mas o e-mail pode ter passado na mão de uma assessora, alguma coisa, não sei. Rapaz, ali eu apanhei. Aí, o Dom Benedito Beni tinha acabado de assumir aquele oriente como bispo, e Dom Beni me chamou, nem conhecia o Dom Beni. Aí, o secretário me falou, o Dom Beni quer conversar com o senhor e tal. Eu falei, já sei o que é. Já sabe o que é. Cheguei lá, Dom Beni, com uma pilha de e-mails assim, o secretário da CNBB escreveu para o Dom Beni. Eu cheguei lá, o Dom Beni começou a falar, explicou, eu falei, Dom Beni, olha, eu sou um pastor, uma ovelha aqui do seu rebanho. O que o senhor disser para mim, está falado. se o senhor disser, você vai parar de fazer programa na Canção Nova, eu paro. Se o senhor disser, o que o senhor disser para mim, eu vou falar. Ele disse, não, professor, não vou dizer nada. Já respondi para o secretário da CNBB que o senhor, como leigo, o senhor tem direito de fazer esse questionamento. O Dom Beni é muito bom. Rapaz, me deu uma salvaguarda, assim. Aí, o padre Jonas também já tinha ligado para mim, o padre Jonas disse, uma conversa com o Dom Alberto, com o Alberto na época, que era o, ajudava muito, expliquei e tudo. Gente, eu estou aqui, eu tenho um bispo. Eu não evangelizo em meu nome, evangelizo em nome da igreja. Olha, graças a Deus, nada mudou. Esse foi um problema. Foi difícil. Eu me arrependo de ter feito aquilo. É aquele, é no calor. O senhor se arrepende mesmo, professor? No calor, assim. Não, mas o senhor faz o certo, né? Pois é, eu fiquei muito magoado, entendeu? De ver, um bispo bater no Papa. É. E num Papa Santo, que é o Papa bem dizer. E a forma que bateu também. É. Chamando de Pilatos. Aí, sabe, aí o sangue subiu na minha cabeça. E foi corajoso, né? Não, corajoso, e assim, o senhor foi direto a ele. É. Pior é quem fica. O senhor viu a fulano. Tanto que ele respondeu em meio para mim. Olha aí. Respondeu em duas linhas. Em duas linhas? O que é que ele respondeu? Eu não me lembro mais. Ele disse com quem disse, você fique na sua, que eu fico na minha. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Ele matou o assunto, mas ele respondeu. Sim, sim. Professor, e hoje? Como que o senhor... Eu percebi já que algumas vezes o senhor já se posiciona sobre situações. Nem sempre o senhor se posiciona sobre tudo. Não, não. Mas tem coisas que o senhor de vez em quando se posiciona e tal. E até com muita coragem nesses últimos tempos, né? De alguns acontecimentos. Mas o senhor sempre teve a coragem de falar, por exemplo, sobre teologia da libertação, sobre comunismo, sobre toda essa questão, marxismo e tal. Sempre teve a coragem de falar do que pensa a igreja e sempre falando do que pensa a igreja. Mas, hoje, como que o senhor analisa se a gente conseguisse projetar os próximos 20, 30 anos da nossa igreja pela realidade que hoje se vive? Hoje se fala de cisma da Alemanha, hoje se fala de tanta coisa, hoje se fala de sino do pra cá, sino do da Alemanha, não sei o quê. Como que o senhor sente a situação? E se a gente conseguisse projetar? Claro que ninguém pode projetar uma coisa tão, às vezes, incomensurável, mas 30 anos à frente da igreja. Como que está o sentimento, não o sentimento, mas a análise do senhor na realidade atual? Bom, Augusto, quero te dizer duas coisas. primeiro o seguinte, eu nunca me posiciono sobre qualquer que seja o assunto sem que a igreja tenha se posicionado. Ok. Por que que eu falo pesado contra a teologia da libertação? Por que? Em 1985, eu li um artigo do Papa B. XVI, que na época era cardeal, eu vos explico o que é a teologia da libertação. A coisa estava começando a fazer barulho. E ele simplesmente fala o seguinte, é a pior heresia que já houve na história da igreja. Isso é muito sério. E por que? Porque ele fala assim, eu estou falando a teologia da libertação marxista, que tem o fundo marxista, luta de classes, etc. Ele fala, por quê? Porque as outras heresias questionavam um ponto da fé. A Cristo não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, Maria não é mãe de Deus. Agora, a TL, não, ele fala que a TL revira o cristianismo inteiro no avesso. Vira no avesso, assim, ó. Por quê? Porque muda a hermenêutica, a maneira de interpretar a Bíblia e a tradição, muda a liturgia, muda a catequese, muda toda a parte de música, muda tudo. E eu pude constatar isso. O meu bispo aqui, que já faleceu há muito tempo, D. João Hipólio de Moraes, quando eu tinha lá meus 30 e poucos anos, ele me levava de vez em quando para os encontros da CNBB, da Regional Sul, daqui de São Paulo, quando, às vezes, tinha que levar um leigo, e ele me levava. E eu ficava horrorizado, às vezes, de ver certas coisas. E eu sabia que aquilo era fruto da teologia da libertação. Quer dizer, então, aí veio o Bento XVI, bateu o pesado, e o João Paulo II bateu o pesado contra, por isso que eu bato o pesado. Ninguém pode dizer que eu estou inventando histórias sobre a teologia da libertação. Tanto é que eu publiquei um livro, Teologia da Libertação, não botei um artigo meu. Eu só coloquei cinco, só do D. Estevam tem três artigos. Organizado lá. E outros cardeais, o Bento XVI, etc. Então, a questão do marxismo. Por que eu bato pesado no marxismo? Eu até escrevi um livro, o marxismo, uma ideologia atraente, mas perigosa. Por quê? Porque tem uma encílica do Papa Pio XI, Divino e Redentores, condenando de cabo a rabo o marxismo. Então, eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome da igreja. E João Paulo condenou, Bento XVI condenou, e todo mundo condenou. Agora, quem aceita a praxis marxista dentro da teologia, pelo amor de Deus, não está obedecendo a igreja. Entendeu? Bom, aí a segunda parte que você perguntou, como é que eu vejo a igreja daqui para frente? Ô, Guto, é ruim a gente falar isso, mas a gente não pode fugir do que fala o catecismo da igreja católica. No parágrafo 675 do catecismo da igreja católica, ele fala que a igreja vai sofrer a sua pior perseguição, que nunca sofreu igual, antes do Cristo voltar. eu não estou dizendo que o Cristo vai voltar logo, não. Ninguém sabe, Cristo nem ele sabia, mas é público e notório que a igreja está sendo perseguida cada vez mais. Você vê, essa semana aí, lá em... Curitiba. Curitiba, invadiram aquela igreja no meio de uma missa. É uma profanação, aquela igreja, o bispo tem que fazer um ato de desagravo ali dentro. Então, é notório que a igreja está sendo cada vez mais perseguida. Igrejas pichadas, queimadas no mundo inteiro. Nesse mês, nesse começo de ano, na França, já queimaram mais de dez igrejas. Brincadeira. Aqui no Ocidente, cristão, onde o cristianismo foi criado. Então, eu não sei dizer o que vai ser nessa igreja nesses 30 anos para frente. Só Deus sabe dizer. Agora, outra coisa que está me preocupando é a briga interna na igreja. Cristão de esquerda, cristão de direita, nomenclatura... E gente fazendo vídeo de tudo que é. Isso. Gente batendo no Papa, gente batendo... Sabe, isso realmente preocupa. A gente sabe que a divisão na igreja é a maior arma que o demônio tem para destruir a igreja. Professor, pregadores que falam contra o Papa, isso é um absurdo. Não pode. E que tem notoriedade. Não pode. E que as pessoas vão atrás e que as pessoas chamam para pregar e que as pessoas consomem os livros, os católicos. E aí? Onde é que nós vamos chegar? A gente pode até discordar do Papa em algumas coisas. O Papa não estando falando de maneira dogmática, ex-cátedas, definindo como verdade e fé. A gente pode até discordar. Com opinião. Opinião sobre economia, sobre ecologia. Pode discordar. Agora, com educação. O Papa é o ungido do Senhor. Como dizia Davi em relação a Saúl. Davi não matou o Saúl duas vezes, podia matar, porque ele dizia não, ele não toca, é o ungido do Senhor. Verdade. Agora, eu vejo realmente, isso eu não faço. Matendo o Papa, eu não faço. De jeito nenhum. Está certíssimo. Pelo contrário, rezo por ele, todo dia, em todas as dezenas do texto, rezo por ele. O que o senhor ainda pretende escrever? O senhor está com que idade? 72 anos. 72 anos. Existe algo que o senhor disse, ainda eu não escrevi sobre isso e eu quero deixar isso como no legado. Guto, eu estou com quatro livros já escritos que ainda não foram publicados. Quatro livros. Está com bastante tempo para escrever. É, porque agora com a pandemia a gente não viaja mais. É, sim, sim. Faço os programas na Canção Nova, não trabalho mais profissionalmente, então eu tenho tempo e eu não fico parado. Entendeu? Uma coisa que eu não admito na minha vida é perder tempo. Sim, sim. Entendeu? Posso estar descansando, estou aproveitando o tempo, mas jogar o tempo fora eu não faço. Então, eu, olha, Guto, porque é assim, quanto mais você escreve, mais ideia você tem. É como aquela história, quanto mais você reza, mais você quer rezar. Entendeu? Quanto mais você escreve, então toda hora surge na minha cabeça ideia de livro. Eu deixo a Gabriela louca, a minha assessora. Vai anotando aí. Anota aí. Porque você lê certas coisas, mas é tudo dentro daquilo que eu falei para você. É trazer do coração da igreja um tesouro para o povo. Entende? Então, eu acho que eu vou escrever até morrer. Saúde muito boa, o senhor sempre cuidou dela? Ah, sempre cuidei. A minha juventude foi muito boa, nunca tive visto, nunca bebi, nunca fumei, nem nada. Alimentação boa. A minha vida no exército, até falei para você, com 20 anos de idade, que eu estava na academia, aquela vida de exercício, tal. E sempre cuidei bem, não é? Eu, por exemplo, gosto de tomar minha tacinha de vinho todo dia. Aí preserva, não é? Como o D. Henrique dizia, preserva, anima. Olha, eu tive satisfação de tomar uma taça de vinho. Eu estava aqui nesse dia. Você estava com o D. Henrique. Eu estava tomando vinho na mesa. Mas que experiência. Saímos ali, ia para a escola da fé. Bom demais. Saí nenhum problema, todo mundo lúcio. D. Henrique, um grande apreciador de vinho ali, ele apreciava. Olha, essa foi uma outra graça que Deus me deu, conhecer o D. Henrique. Grande prazer. E olha, e uma graça maior ainda, que quando ele começou a publicar o livro, ele telefonou para mim e disse, professor, eu queria publicar na sua editora. Isso. Porque a sua editora não publica coisa errada. Isso. Isso, para mim, foi uma medalha de ouro. Com certeza. Então, até aqui, já publicamos quatro livros deles. Isso, quatro. E estou em contato com os irmãos. Com a família. Para a gente publicar. Porque ele deixou comigo mais coisas. Tem muita coisa. Deixou. Eu tenho matéria dele para publicar uns cinco livros. Tem muita coisa. Então, você está na onda dos irmãos, lá, o Aloysio, eles estão criando um instituto, acertando um instituto. Mas já me autorizaram a publicar um que ele deixou com a gente sobre o Deuteronômio. Isso. Muito bonito. Está pronto. Esse estava pronto antes dele morrer. Retira o Deuteronômio. Só não foi publicado porque ele faleceu. Aí, para tudo, deixa a família... Espera como vai ficar. Mas agora, graças a Deus, temos autorização para publicar. Deve estar saindo agora esse mês de fevereiro. No Henrique, foi um grande presente. Me perguntaram duas, três vezes. E, depois, Davi, o vez do professor Felipe. Será que ele, um dia, não se ordenaria sacerdote? Já perguntaram muito para o senhor? Já perguntaram por que eu não sou diácono, por que eu não sou sacerdote. Bom, diácono... Eu poderia me oferecer para ser diácono, né? E subir para aceitar. Mas, sabe o que acontece? O diácono, ele fica muito preso na paróquia, no bispo. E eu, então, quando a minha esposa tem que casar, tem que batizar. Eu viajava muito, né? Não tem condição. Eu vou ser um diácono ausente. Não adianta o diácono. Porque diaconia é serviço. Serviço. Então, eu não vou servir. Agora, sacerdote... Teve até um bispo que falou para mim. Falou? Um bispo falou para mim. Não se ordene sacerdote. É melhor você ficar como leigo. Não porque seja ruim ser padre. Pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Não é isso. Pelo amor de Deus. Mas, ele dizia, você como leigo dá um testemunho mais forte do que como padre. Entendeu? Se um bispo está me dizendo isso, então, eu vou ficar... Eu vou ficar assim. Entendeu? Agora, eu teria muita satisfação, principalmente por duas coisas. Poder confessar as pessoas e poder celebrar a missa. Ah, seria extraordinário, professor. Não é? Mas, quem sabe um dia? Ninguém sabe. Não, não sei. São Francisco não aceitou. São Francisco não aceitou ser padre. São Bento não aceitou ser padre. Não eram ordenados. Aí, o senhor acredita que as duas maiores satisfações, a confissão e a missa. E a celebração da Eucaristia. É, seria algo assim que... É, seria. Aliás, é o único sacramento que eu não recebi ainda. É a ordem. É a ordem. O resto todo, até a unção dos enfermos eu já recebi. Só falta esse. Mas, ninguém sabe. Deus é quem sabe. Eu fiz uma cirurgia de ombro há dois anos atrás e o padre Rocha dizia, ah, vou te dar a unção. Não sei se você volta. E a igreja autoriza, né? Autoriza, claro. A pessoa já dá de avançada numa cirurgia. Porque cirurgia pode não acontecer nada, mas pode acontecer, né? Então, até a unção eu já recebi. Professor, a gente já está chegando aqui ao nosso tempo. Eu quero agradecer de coração a generosidade de nos atender aqui. Para nós, foi um grande presente, não é? Quem sabe um dia, quando passar um pouco essa pandemia, o senhor vai à terra do Padre Cícero e estar lá conosco e conhecer. agora a benigna, né? Que vai ser beatificada. Já saiu a beatificação, mas não houve a missa ainda, né? Que será, talvez, a mais próxima à santa brasileira. Já vai ser beata, né? A benigna. E conhecer a história dela, que é fenomenal. muito parecida com a Santa Margarida, ou, é, Margarida de Alacoque. Margarida de Alacoque. Isso, muito parecida, é quase igual à história dela, mas é muito emocionante ir lá no lugar que ela foi martirizada, quebraram os dedos dela antes de martirizar. É uma história muito forte e que é lá em 70 quilômetros de Juazeiro, nem tudo, será, se Deus quiser. Quem sabe um dia, quando voltar, tudo isso, três horinhas de voo, ninguém... É rapidinho, né? Agora tem voo direto, professor. Juazeiro do Norte tem mais de 16 voos por dia. Que beleza. Nossa. 16 voos por dia. Então, o voo que nós viemos a São Paulo, é um voo direto, Juazeiro do Norte, São Paulo, três horas. Que beleza. Não tem conexão, não tem nada, vai, sai daqui de Guarulhos, vai embora, chega em Juazeiro, tá tudo certo. Bom demais, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe. Mas a última pergunta é a seguinte, professor. Já perguntei até se o senhor ia ser padre, olha só, que coisa feia. Mas não foi em descrição, não, acho que não. Todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta isso. Pode me chamar de padre, padre Felipe. Tá bom. Um padre com cinco filhos e doze netos. Professor, hoje, se a gente fosse resumir o legado que o senhor desejaria deixar para o mundo, o senhor resumiria em quê? Qual o legado que o professor desejaria deixar? Eu acho que o trabalho que eu faço sobre a igreja, sobre o catecismo e os livros, né? Eu acho que isso aí é que vai ficar, entendeu? Essa semana eu tive uma satisfação muito grande. Eu conversei com um padre, até fiz uma live com ele, o padre Ricardo Passamani. Ele é médico, deixou a medicina para ser padre. E olha o que ele me contou. Professor, a minha mãe leu um livro do senhor porque sou católico. E eu estava longe da igreja, estava na medicina longe da igreja. Minha mãe insistiu, insistiu, insistiu para eu ler o livro do senhor porque eu sou católico. Professor, esse livro mudou a minha vida. Deixei a medicina, entrei para o seminário, hoje sou padre. Fiz uma live com ele essa semana, padre Ricardo Passamani. Você vê, um livro que eu nunca pensei que fosse dar tanto... Sabe? Então, eu acho que esse é um legado. Agora, eu quero dizer o seguinte, é graça de Deus, não é nada meu. Não quero ser ladrão da glória de Deus, como dizia Santa Catarina. É graça pura de Deus. Ninguém sabe por que essas coisas acontecem. É a mãozinha de Deus escondida ali, que faz a coisa. Mas nós somos aí um lápis, como diz Santa Teresinha, um lápis na mão de Deus. Sim. De que vale um lápis? Nada. Mas na mão de Deus... Olha, às vezes na televisão, o senhor, com posições da igreja, às vezes as pessoas caracterizam uma imagem de um professor meio cisúdo, meio alegre, meio feio. Mas vocês não têm ideia a doçura, a tranquilidade, a humildade do professor Felipe Aquino e eu tenho certeza que é por isso que o senhor chegou aonde chegou, porque tudo é glória, graça de Deus, nada de... nem nada de vaidade. O senhor viajou o mundo, viajou o mundo, mas tudo naquilo que Deus quer. Professor, muito obrigado. Se o senhor quiser falar qualquer coisa para finalizar, fique à vontade. Foi lindo, foi maravilhoso e estou muito feliz com essa entrevista aqui. Simples, porém, muito proveitosa. Amém, eu só tenho que dizer, só peço a Deus que essa conversa nossa toda aqui, como disse o João Batista, que eu diminua e ele cresça. Sim. Que eu desapareça e Deus cresça. Seja para edificação das pessoas, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio da nossa temporada aqui em São Paulo e esse muito especial com o professor Felipe Aquino. Continue seguindo o Santo Flor Podcast, o nosso YouTube e na próxima quinta-feira a gente se encontra aqui com a graça de Deus com mais um episódio. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.